Fala pessoal, tudo bom? Então vamos dar início a mais um vídeo da nossa série da harmonia e nesse vídeo nós vamos analisar algumas músicas do John Williams, um dos maiores compositores para filme não preciso nem apresentá-lo, creio que todo mundo conhece e teria muitas coisas que eu poderia falar sobre o John Williams mas nesse vídeo eu quero meter mais os aspectos da harmonia, dos acordes que ele usa e alguns efeitos então para você acompanhar bem esse vídeo, entender tudo que eu vou falar, as análises que eu vou fazer das músicas eu aconselho que você veja os outros vídeos dessa série que eu estou fazendo porque tudo que eu vou mostrar aqui eu já expliquei em outros vídeos naquela hora a gente só vai analisar como o John Williams faz então tem vários recursos de poliacordes, eu fiz um vídeo ao infinito e além, esse vídeo é importante até vou deixar aqui no link da descrição depois que você vê esse vídeo, vai naquele para você ver que ele faz muitas coisas daquele tipo e é um grande compositor John Williams é muito forte para escrever melodias então eu diria que um dos seus principais fortes é a escrita de melodias e também da orquestração então ele faz essas orquestrações grandes, épicas, muito expressivas muito da música expressionista então com isso ele preenche todos os espaços da música ele faz escalas, ele usa diversos instrumentos para preencher os espaços mas nessa aula eu vou falar um pouco mais da harmonia porque ele também usa a harmonia para dar efeitos diferentes então só para... na primeira aula eu falei na aula de campo harmônico eu falei que a harmonia a gente usa para dar uma sensação ou emudurar uma certa melodia mas um outro aspecto que a gente pode usar a harmonia é para dar algum efeito, algum som e isso John Williams ou a maioria dos compositores para filme se utiliza isso porque para um filme às vezes a gente não tem uma melodia para todas as cenas a gente só tem que trazer um efeito, um som, uma tensão o cara vai pular, você faz um acorde que represente aquilo então eu vou dar vários exemplos aqui de algumas músicas dele e daí eu vou explicando, vocês vão entendendo com isso que eu vou falando então antes, alguns aspectos do John Williams ele vai se utilizar da música tonal e da música atonal então a música tonal é quando a música tem um tom que está no campo harmônico, campo harmônico maior ou menor também pode ser, que usa aqueles dominantes secundários, diminutos e todos esses efeitos, empréstimo modal, tudo isso seria a música tonal e ele também vai usar a música atonal que é um conceito mais da música contemporânea, música erudita contemporânea que ele vai usar de acordes mais livres, poliacordes por exemplo, só acordes menores, só acordes maiores isso naquela aula infinito além, eu dou vários exemplos lá às vezes ele harmoniza só com intervalos se utiliza de intervalos e vários efeitos eu vou comentar algumas coisas aqui e por que eu falei isso? porque ele usa a harmonia tonal mais quando vai ter uma cena que são de, por exemplo, pessoas ou algum herói ou coisas mais da terra ele vai usar essa harmonia tonal e a harmonia atonal ele vai usar para essas coisas mais misteriosas coisas do espaço, tipo Star Wars tipo Harry Potter, uma magia alguma coisa, ele vai usar mais a música atonal mais cromatismo, mais coisas para trazer sensações diferentes e a maioria dos filmes que ele compõe são filmes que tem essa coisa mais de mistério de espaço, de coisas fictícias ele usa também os modos por exemplo, o modo Lídio ele usa para representar o Yoda, o ET do extraterrestre que são coisas surpreendentes coisas lindas coisas que dão essa sensação de extraordinário ele usa a escala menor harmônica os acordes da escala menor harmônica para trazer mais drama mais tensão para alguma cena ele vai usar, por exemplo, só acordes menores para o Darth Vader, para o Voldemort nem sei se é assim que escreve mas geralmente é assim para vilões para coisas mais tensas o Darth Maul ele vai usar mais acordes menores e quando são criaturas mais engraçadas ele vai usar mais acordes maiores então aqui já dá a sensação da harmonia acordes menores para coisas mais tensas mais o cara do mal acordes maiores para dar essa coisa mais alegre mais para cima, mais para frente então vamos para alguns exemplos vamos aqui para o nosso primeiro exemplo vai ser a música do ET, o extraterrestre daí eu vou tocar a música eu vou colocar aqui a música essa vai ser uma aula mais de análise a gente vai ouvir algumas músicas e eu vou comentando aqui o que ele fez então o ET essa primeira parte aqui são acordes tensos que trazem dissonância e tensão para o momento então a Sol sustenido menor depois Mi menor com baixo de Sol sustenido se for ver Mi menor a terça é o Sol e a terça maior é o Sol sustenido então ele faz Mi menor com baixo de Sol sustenido aí Lá com sétimo e quinta bemol Si bemol com baixo em Lá então aqui já tem o uso dos baixos eu já fiz um vídeo sobre as baixarias sobre os baixos aconselho que você dê uma olhada e ele usa um acorde no momento que é um poliacorde na verdade que também fiz um vídeo sobre os poliacordes nessa série então aconselho que você vai assistindo esses vídeos que esse poliacorde é mais ou menos um Dó sustenido mais um Ré menor com baixo em Sol ainda então eu vou colocar essa parte aqui e daí a gente já vai ouvindo a próxima cena deixa eu voltar um pouco aqui aqui agora o poliacorde dá essa atenção vou voltar aqui e eu vou guiar vocês aqui 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 opa, me perdi vou voltar de novo agora agora o poliacorde ainda vai cair aqui eu não tenho mais vídeo isso aí muito legal então esse exemplo então ali que eu falei acho que você conseguiu pegar esse poliacorde aqui e dar bem aquele momento que eles vão voar então eles voam aí o tema ele está em Ré Lídio então ele usa um tema modal como que é a melodia está em Ré Lídio aí os acordes Ré Lá Mi com baixo em Ré esse Mi com baixo em Ré dá o som Lídio aí Lá com baixo em Dó sustenido então ele tem uns baixos aqui depois ele modula então aqui embaixo eu botei toda essa parte aqui está em Ré Lídio aí isso aqui já dá o som de Sol Lídio poderia ser Ré maior aí toda essa parte aqui digamos em Ré em Si Bemol Lídio quando ele toca esse acorde aqui embaixo da orquestra está fazendo esse acorde e as trompas estão fazendo esse outro acorde aqui então é como se fosse um poliacorde e daí no final essa coisa o John Williams usa muito esse recurso de tríades maiores que estão em terças então você pega o Sol Bemol a terça do Sol Bemol é o Si Bemol isso aqui faz só Bemol maior e Si Bemol maior isso ele faz muito tem vários exemplos que eu poderia dar então esse aí foi o tema do ET ou extraterrestre agora vamos para um outro para a aula não ficar muito comprida depois você pode assistir novamente que vai ser esse aqui que eu vou mostrar também algumas coisas para você mostrar que é simples também algumas coisas que o John Williams faz muita gente acha que nossa ele faz umas coisas extremamente complexas muitas vezes é simples então essa música Dual The Fates é uma música do Star Wars onde o Obi-Wan e o como que é o mestre dele está lutando com o Darth Maul então ele usa só acordes menores aqui Mi menor Si menor daí esse aqui é um 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 Mi menor Si menor então ele faz aqui no Zutonco está em Mi menor então ele faz o primeiro grau menor e o quinto grau menor é comum aparecer o quinto grau maior fazer com o sétimo mas ele faz menor porque tem o Darth Maul é uma coisa mais tensa e aqui de novo menor e maior aí aqui que a gente pode reparar alguns baixos tem vários baixos na verdade inversões fiz um vídeo sobre isso aqui legal que ele usa um Power Chord com a quinta no baixo eu fiz um vídeo falando sobre o Dream Theater eu comentei sobre esses Power Chords aqui e daí no final ele põe um Dó menor que tipo assim não tem nada a ver com o Mi menor não é nem perto assim não é nem empréstimo modal nem nada mas de novo são acordes menores em terças se você pegar a terça de Dó é o Mi menor então a tonalidade é Mi menor e de repente ele cai num Dó menor que dá uma sensação totalmente fora parece que saiu é o mesmo recurso que ele usou lá no E.T.O.S. Aterrest só que eram acordes maiores aqui é a mesma coisa só que em acordes menores então vamos ouvir e eu vou seguindo aqui na continuação da música ele faz um ostinato o ostinato é como se fosse um riff ele vai seguindo primeiro ele faz só um baixo na escala de Mi menor harmônica depois o mesmo ostinato esse só que daí ele harmoniza em bloco eu fiz um vídeo sobre a harmonia em bloco também que ele faz acordes só que daí são acordes e às vezes aparece esse resto sustinido diminuto que vem do campo harmônico aqui de Mi menor harmônica então vamos ouvir lá vou soltar aqui só um momento o ostinato o nosso sonido menor saiu totalmente fora agora vem do ostinato então a harmonia é só um baixo que está fazendo essa harmonia agora entrou mais acordes no mesmo ostinato então harmonizado em bloco melodia e essas melodias estão harmonizadas em blocos já fiz um vídeo sobre isso e botou aqui aqui ó ó aparece esse resto subiu né não sei se são exatamente esses acordes então quando aparece esse dó menor ele muda o tom do ostinato o ostinato está em Mi menor e quando eles cantam o dó sustenido o dó menor ele muda para dó e depois volta entendeu então esse é mais um exemplo super simples dois acordes que ele só variou aqui com as inversões então o coral estava cantando aí ele subiu as vozes é como se você fizesse um acorde aqui e você vai para o mais agudo vai para o mais agudo vai para o mais agudo só que é o mesmo acorde sabe são inversões e o que dá esse efeito esse peso porque a orquestra inteira tocando então aqui já vai uma ideia para quem compõe muitas vezes se você compôs você fala nossa que horrível que melodia é essa só que quando você orquestra você põe uns acordes orquestra com um coral seis vozes ele fez ali e toda a orquestra o negócio fica bonito mas se você pegar o embrião a semente ela é muito simples é que nem a quinta sinfonia de Beethoven só que quando você orquestra nunca ache que a sua música está ruim no momento que você arranja a orquestra ela pode melhorar muito vamos para mais algum exemplo aqui agora do Indiana Jones esse é um exemplo muito legal eu acho bem legal eu gosto bastante que é da arca perdida é o tema da arca é o tema dessa arca dessa coisa misteriosa então ele achou ele entrou na tumba e acha essa coisa misteriosa do Egito com símbolos e não sei o que e tem um som totalmente atonal mas o que ele faz? só tríades menores para harmonizar e elas não estão no tom certo? aqui se você ver dó menor fá sustenido menor o intervalo de quarto aumentado aqui né aí dó dó menor só sustenido menor mi bemol menor sol menor psi bemol menor ré bemol menor então elas não estão em nenhum tom são simplesmente acordes livres então às vezes ele fez a melodia e depois harmonizou com esses acordes menores eu fiz um vídeo sobre isso que é aquele vídeo ao infinito e além eu vou deixar aí na descrição que eu falei assim a gente pode harmonizar uma melodia só eu fiz lá o Dingo Bell só com acordes menores depois só com acordes maiores ele faz muito isso eu vou dar o exemplo dessa música mas é uma coisa que aparece em várias várias músicas que ele compõe vários temas sempre aparece isso aqui principalmente quando tem o Darth Vader essas coisas assim aparece bastante vou soltar lá então vamos ouvir aqui ó de novo ó o poor recorde ali no final rock and roll então esses acordes menores eles trazem uma sensação de mistério ele não é tonal é totalmente diferente seria legal vendo a cena isso mas daí já tem essa questão de direitos alterais e tal agora eu quero dar mais um exemplo aí do 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 começo lá do tema do Star Wars comecinho ó deixa eu só ajeitar aqui a a nossa cifras aqui eu cifrei pra tentar ajudar né e esse aqui rola um 5-1 2-5-1 no final dessa música aqui beleza então tá bom assim então esse é o tema do Star Wars né quando toca todo mundo já ouviu isso né o que que é legal que tá em é difícil saber o começo tá em si bemol é fá ou mi bemol mas aqui é uma coisa bem tonal é uma coisa bem heróica assim tan 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 é uma coisa bem tonal bem assim chão terra bem herói assim né só que ele usa alguns impressos modais alguns acordes que não tá então ali ó ele faz si bemol depois parece que tá em si bemol mas aí já no começo ele faz o si bemol suspenso no próprio si bemol e essa sétima menor não tem seria si bemol mixolídio né mesma coisa esse fá menor não tem si bemol seria um corde de empréstimo modal aí esses acordes aqui então eles são tríades maiores aqui que terminam em fá então parece que tá em fá esse final aqui parece que ele resolve em fá assim e isso aqui também seria empréstimo modal né então ele usa alguns empréstimos modais assim daria pra analisar isso aqui como sendo fá ou como sendo si bemol né e aqui também ó si bemol alguns baixos daí mi bemol si bemol então é muito o mesmo acorde si bemol si bemol até eu botei as tríades aqui mas eu não sei não tá bem nos compassos certinhos é só pra ter uma noção e aqui ele acaba que nem essa parte né aí quando vai pro segunda o segundo tema são dois temas né quando vai pra segunda melodia parece que ele modula pra mi bemol só que é mi bemol com baixo em fá tudo com baixo em fá aqui então dá um outro né som e daí no final ele usa umas sequências ali aparecem uns acordes diminutos eu fiz um vídeo só sobre diminutos que são acordes de preparo né e aqui no final rola aqui um dois cinco um aqui ó na verdade esse dois cinco que vai voltar pra si bemol então é né dó menor fá com sétima que vai voltar pro si bemol aqui em cima né mas vamos ouvir que talvez vocês vão pegar melhor né então deixa eu voltar aqui vai se é um cinema simão simão sus outro simão sus simão tito pra menor segundo tema que não foi meio difícil de acompanhar aqui porque eu não sei bem os compassos né mas é mais ou menos isso tem alguns acordes que só aparecem né rápido assim mas esse aqui ó tan 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 são lá bemol sol bemol lá bemol fá também rock'n'roll esse aqui tan 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 né a própria melodia tan 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 e tem um som meio mixolídio assim que é essa coisa meio rock'n'roll porque aparece esses suspensos bastante acordos suspensos então eu fiz um vídeo sobre acordos suspensos né fiz sobre essas três maiores aqui empréstimo modal e aqui veja que uma parte quando ele ele parece que vai resolver essa parte aqui ó quando ele faz esse dó com sétima que parece que vai resolver um fá maior só que não ele faz um fá sus e esse sus dá esse efeito parece que não parece que não resolveu assim e daí ele resolve em si bemol e depois faz o 2 5 1 então eu vou colocar de novo vou tentar acompanhar de novo e tenta reparar nesse sus aqui o efeito do sus como que dá esse efeito do sus né e aqui são vários acordes de passagem assim ó então você vê que são acordes que estão ele fez um caminho harmônico que às vezes nem tá aí no tom né tem alguns dominantes secundários então a música é bem tonal assim mas aparece algumas coisas diferentes assim né e muito si bemol muito mesmo acorde assim tríades, tudo tríades né só que é orquestrado isso né então vou colocar de novo tudo se demolta sus si bemol sus voltou acerto aqui e aí e aí Olha o susto, resolveu, bem tonal, bem esses dois, cinco, tan, 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 esse final aqui, bem o dois, cinco, um. Então eu poderia dar mais alguns exemplos aqui, creio que com isso já assinou a aula, vai ficar muito grande, mas depois eu poderia fazer um vídeo mais tocando, mais tentando harmonizar uma música aqui, eu não quis fazer isso agora, senão ia ficar muito grande esse vídeo, mas vou ver, se vocês gostaram, de repente eu posso fazer mais algum vídeo sobre John Williams, pegar algum tema do Harry Potter, alguma coisa, mas espero que tenha passado algumas ideias, então recapitulando, coisas mais tonais, ele usa bem os recursos tonais, então acordes suspensos, dois, cinco, um, as cadências, dominantes secundários, foi nesse último exemplo que a gente viu, e ele também fez alguns empréstimos modais, às vezes parece que é mixolídio, às vezes o próprio acorde que era maior ele faz suspenso, então ele consegue dar movimento para esses acordes aqui, né, mas esse começo, esse primeiro tempo, dá tudo som, assim, é um si bemol, si bemol, que ele põe alguns outros acordes ali, né, para dar um, só que são acordes que aparecem muito rápido, assim, né. Então ele usa também essa coisa mais atonal, tipo, só acordes menores, só acordes maiores, inter, sons modais, então, poliacordes, eu dei vários exemplos, e se você pegar outras músicas, você vai ver que ele começa a usar as mesmas, por exemplo, que eu falei ali, só de acordes menores, que eu usei do Michelin e de Janine Jones, você vai começar a analisar umas outras músicas dele, você vai ver que aparece só acordes menores em vários outros lugares, assim, então você começa a ver que os compositores, eles têm, digamos, umas ferramentas, algumas coisas, assim, na manga, já, para fazer, para usar, né, e isso é muito legal, né, então, recursos de harmonia que você também pode usar nas suas composições aí, e também para conhecer um pouco mais, né, lembrando, o que eu fiz? Eu peguei e reduzi, né, o acorde que ele escreve para a orquestra inteira, eu peguei e botei a cifra aí só, né, então, seria legal estudar o voice, né, como que ele, por exemplo, o poliacorde, como é que ele está, né, tudo isso é importante também, né, mas aqui é uma aula mais, assim, para a gente analisar, ver alguns recursos, ver como que ele faz, algumas ideias aí, para a gente usar as nossas harmonias aí. Então, valeu, se você, é, aconselho que você assista todos os outros vídeos dessa série, para você conseguir ir acompanhando, entender os recursos, porque eles estão em uma ordem lógica, então, muitas coisas que eu falei nesse vídeo, eu já falei em outros vídeos, já expliquei com mais profundidade em outros vídeos, e espero que tenham gostado aí, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí com o super poliacorde. Valeu, um abração!